Uma informação, a Sociedade Rural de Maringá divulgou o balanço da feira que aconteceu no início desse mês. Os números são comemorados diante de uma economia que dá sinais de recuperação. Vamos ver. Foi uma feira surpreendente. As palavras da presidente da Sociedade Rural de Maringá foram comemoradas não por acaso. O balanço divulgado nesta quarta-feira mostra que o número de visitantes chegou a 625.641 pessoas. 10% a mais que em 2017. Os negócios cresceram um quarto diante da feira do ano passado, alcançando R$ 596.276.000. Quando nós terminamos a Spongar de 2017, a gente questionava como é que vamos trabalhar, esperamos que a economia melhore. E a gente buscou trabalhar todos os segmentos, indústria, comércio, entretenimento e todas as áreas de pecuária para que a gente pudesse trazer os parceiros estratégicos para que estivessem aqui. Por quê? Porque o parceiro estratégico que está dentro da feira, ele traz o que ele tem de melhor. Foram 12 dias intensos de Expoengá que já deixaram saudades. Teve espaço destinado ao artesanato de 12 países, museu do videogame, shows na arena coberta, espaço com a presença de revenda de veículos, máquinas e implementos agrícolas, além das principais cooperativas e instituições financeiras que firmaram parcerias com produtores e empresários. No total, 1.386 expositores, 146 eventos. Na pecuária, novo recorde, segundo a Sociedade Rural. Foram 9.620 animais de 87 raças que estiveram na Expo e participaram de provas, julgamentos e leilões. No balanço, a feira deste ano trouxe 450 excursões de todo o país. Teve muita alegria com o parque de diversões. Enfim, uma das melhores da história. Tivemos o ILPF, o Fórum Brasileiro de ILPF, uma unidade de demonstração, encontros de mulheres, tanto para a pequena produtora como para a produtora mais empresarial, encontros de jovens. Nós tivemos o AgroJu, que foi um evento que juntou ali o jovem voltado ao agronegócio, mas também a área de direito, porque nós precisamos de políticas públicas e legislação voltada ao desenvolvimento do setor. Outro ponto alto foi a arrecadação de 60 toneladas de alimentos em parceria com a Prefeitura e Provopar. E todo ano é assim. Durante a Expo Engá, a feira do próximo ano já vem sendo planejada pela Sociedade Rural. A ideia é dar uma cara totalmente nova, fazer ajustes para esta, que é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Tudo que foi bom este ano a gente vai buscar manter dentro da conjuntura com esses parceiros estratégicos, mas os novos projetos já estão sendo colocados no papel, ou aqueles que a gente não conseguiu agora vai tentar trazer. E certamente haverá o comprometimento da Sociedade Rural de Maringá, do município de Maringá. Nós tivemos muitas parcerias estratégicas, inclusive com o município. Dos parceiros da imprensa, assim como vocês e tantos outros, que nos ajudaram a levar a informação. Então só pode ter o resultado da feira que nós temos hoje, quando se trabalha com uma cidade onde todos os envolvidos trabalham em prol do desenvolvimento.